Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje primeiro rolê da Braba ali ó, motorzão 470 cilindrada de FT450, bora pro vídeo Rapaziada, então tá aqui a motinha, a Start 160, a gente ainda não terminou a reforma dela, falta ainda lixar o verniz, lixar na verdade aqui um pouco a tinta, passar o adesivo aqui, pô adesivo em verniz ainda, não tá em vernizado esse tanque aí só tava pintado, foi pintado no PU né, então tem que fazer os trampinhos agora ó, a moto tá andando com uma relação 420, passo 420, coroa de alumínio, corrente a mais top que tem no mercado, um bagulho, a moto já tá enjoada hein Kleber Tá top, tá top ou não tá top? Ainda tá em fase de acerto, a gente ainda tá trabalhando no acerto da marcha lenta Você conseguiu dar uma acertadinha mais ou menos pra nós andar nela então? Não, dá pra gente dar uma volta, tranquilo depois a gente vai fazendo uns aperfeiçoamentos e falando com o pessoal lá da Fultec e tal, pra poder a gente deixar o negócio fino né É isso aí, mas pelo menos se funcionar a moto a gente já funcionou e vai conseguir andar com ela Já dá pra andar, hoje dá pra andar Então é isso aí rapaziada, olha aqui como ficou a moto pra vocês que não assistiu o último vídeo que tá chegando agora Rapaziada, olha isso daqui que coisa mais linda mano, olha isso ó, dá um bico Paga pau, sonda funcionando, tudo top, olha isso Rapaziada, não perde tempo, vai lá no site da Fultec, vai tá aqui na descrição o site da Fultec Mano, e compra a sua AFT, olha que bagulho louco Olha aqui, a gente tá usando o TBI original, tá ó, o TBI da CB300 mesmo Por enquanto, mas vai pra frente, eu vou colocar um TBI maior Mas por enquanto é usar um TBI da CB300 e um bico, um bico de competição, um bico de alta vazão É isso aí, top Top Bico de carro aí É isso aí Escapamentão, GRS, nosso parceiro Ganso, olha aí Olha como está linda essa moto, rapaziada, moto pra andar dia a dia, moto pra andar na rua Moto com radiador, documentado, tudo top, tudo bonito, ex Certo? Então eu vou dar aquele rolê agora, eu vou dar uma estreada na danada aí Música Já mete o louco Ó, já um rachinho ali Quase só um rachinho, hein? Hã? Ah, neguinho, se caprichar vai ficar bom Mas vai ter que fazer muita mudança Tô falando, neguinho Tem que deixar ele andar mesmo Você subiu a dela? É mais da hora do que o outro, né, neguinho? É, o dragão Tá amarradona, parece Esse comando aí vai precisar fazer a alteração, mano Não tem nada de acerto, não tem nada de acerto pra você acelerar Mano, mesmo se é acerto, é pra você não, vai ser um pouco Fala Mano, vamos ver se é algo que não já enfina, mano Vai lá dar uma ropa pra você sentir uma bonita Nossa, vamos dar uma sonhadinha, vamos ver a... É, mas... Nossa, aí, Rafa Ô, meu sonho tem um descanso agora aqui Tem, ó Tem? Sei louco, eu descansei, filho Vai lá Ai, cara, achei que não tinha, mano Pô, desculpa aí, mano Achei que não descanso Tá vendo, mano? Vai lá dar um rolê pra você ver Eita merda Ela não tá acertada pra mandar a mão, rapaziada Mano, mas... Não é que acertar essa moto, Trevor Nossa, que motelzão Você é louco Top demais, rapaziada Vava o nego bala, mano Olha que coisa mais linda, doido Coisa mais linda a moto ficou, moço Olha isso aí, rapaziada Nossa, top, 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 mano Ô, bagulho é da hora, hein, mano Nossa Ô Você é louco? Vou vender minhas motos grandes Vou ficar só fazendo isso, ó Mandar de aqui Olha aí, rapaziada É mesmo, rapaziada Não, paga pau, rapaziada Olha aqui, mano Por que que a gente tem uma EFT Eu sempre, meu sonho é ter uma EFT Por causa disso daqui, ó Uma das principais funções Calma Olha aqui Não, não, pode deixar lá mesmo Aí é aqui Então você fica lá com a mão Como o Nenão acertou 100% Olha, dá um start, dá um start, treinando com bala Olha só Gostou ou não? Não, você tem aqui também Você tem aqui na tela, desliga na tela também É só aplicar que ela desliga Aí, ó Nossa Vem com nós, vem com nós, rapaziada Tá na hora, tá na hora Aqui ela tá moderna, tá modernizada É isso aí A tecnologia chegou na auto-giro Agora segura nós, hein Segura Olha aí, rapaziada Paga pau nesse projetaço, moleque Você tá doido Não tem boca não O bagulho é louco, mano Top, top, top Olha isso, rapaziada Ô, bagulho é forte, Jogo Tá curtinha, viu? Tá curtinha É, é Falei que isso é pouca relação, mano Mas a moto, mano, sem palavras O bagulho tá topo A motinha Vamos fazer a alteração Nossa, só o barulho, mano, o bagulho, velho Rapaz, bagulho faz barulho, que não é bom Esse nego barulho é doido Vem empinando no meio dos carros, rapaziada Mano, já tá escurecendo já Não, as vizinhas adora quando tá escurecendo Você pegou as erguidas que tem ali? Pô, da hora, hein, mano Peguei, o bagulho é louco É isso mesmo? É, pô Olha lá, vamos ver Da hora Você tá doido Ai, meu marido Serguinho, gostou? Top Você viu que a moto, tipo assim Ela não tá nem na metade do que ela tem pra dar Não, é, é Então, aqui a gente só ligou Mano, a moto a gente só ligou a primeira volta Sem nenhum tipo de acerto Agora vai começar a brincadeira, hein Tá preparado? Não, tá, mas vamos com calma Que a gente vai conhecendo aos poucos o equipamento Vai conhecendo o motor O que ele vai pedindo E aí a gente vai fazendo os ajustes Vamos falando com a galera que já tem uma experiência E outra coisa também A gente dá uma amassada nesse motor aqui Abrir, fazer uma revisão É isso aí De como que tá, tudo, né Porque nós hoje já pegamos um hábito de De querer fazer, abrir, fazer revisão E teve os motor que a gente abriu, fazer revisão E pegou B.O. quase pra quebrar Quase pra quebrar, é isso aí Então, é bom sempre tá fazendo uma revisãozinha dos motores aí O motor tem muita alteração Pra salvar Então a gente tem que tá sempre conferindo Vendo se as alterações que foram feitas Elas tão realmente aí atendendo Que a gente tá necessitando aí na rodovia Ou até mesmo no dia a dia Que é o caso dessa moto Não é uma moto É, essa moto vai ser pro dia a dia Dia a dia É, mas se chegar alguém quer lançar na rodovia Se ela tiver no jeito 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 Eu vou falar o nome aí Não, não vou falar o nome Não, vou falar a primeira letra Se ela Biro, Biro Opa Se ela Tô brincando Se ela atender as nossas expectativas E tiver outra moto Na mesma categoria Moto montada assim Que mal tem, né Vai, vai Então, rapaziada Essa daqui Tá de volta A Start 160 Só que com o motor Um pouquinho mais bombado, né Esse motor tá um pouquinho Um pouquinho coisa mais bombada aí Mas Mas tá aí, rapaziada FT450 instalada Funcionando Fulltech Nano Pro Funcionando, rapaziada Então, mais uma vez Vai lá no Instagram Da Fulltech, mano E segue eles lá Porque olha aqui O que os caras desenvolvem É um bagulho mais louco Que tem no planeta Terra Sem comentário E lembrando, mais uma vez Vai lá no site Dos caras, mano E Compra sua FT Já que esse chicote Plug and play Que é a coisa mais simples E fácil do mundo Rapaziada É zero É zero Entendi A moto é zero? Não, é Tá sem placa Ah, é mesmo Foi pra Falar depois que vai vir aí O vídeo do 3-step também Que a gente ainda não configurou Ah, não ligou o 3-step ainda, né? É, ainda não Vamos configurar com calma Depois O motor é muito novo É, vamos Vamos maciar o motor Primeira coisa Que ele já ia desmanchar O motor agora mesmo É, vamos maciar o motor primeiro O pistão é desse tamanho Ó, desse tamanho O tamanho de capacete o pistão Na hora que ia adicionar o 2 É uma explosão desse tamanho Você imagina Conseguir sair na boca do gancho ali Olha o tamazinho da boca Caramba Será que vai sair o fogo? Vai sair um chafariz desse tamanho Vai Mas o maçarim O maçarim vai ser top Rapaziada, então comenta O que vocês acharam da motinha A moto tá andável já Agora a gente vai partir pros acertos E vai trazer o que a galera mais quer Um top speed, mano Eu tô ansioso pra ver, mano A moto tá curtinha, né? E a gente não tá acelerando Pra moer também, né, mano? Porque a moto acabou de montar Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado! Fui!